Ela vai dar três profissões. Quem descobriu o primeiro? Enfeiteira. Enfeiteira, enfermeira e costureira. Enfeiteira. 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 E quem achou que é enfermeira? Só foi. Quem achou que é costureira? Gris e mariana. Quem achou que é confeiteira? Gris. Então a gente vai fazer agora o Kit Kat. Só quem achou que é confeiteira? Gente, como assim? Três. Quixi. Quanto? Eu estava falando com o Cléris e ela estava me chamando de perversa, mas não é gente, é porque assim, há eventos que você traz todas as atividades na sua cabeça, tudo organizadinho, tudo bonitinho, chegou aqui a acontecer algum problema, você tem que inventar na hora. Então, não foi perversidade, é o que acontece mesmo. Então, quando eu achei muito bacana o trabalho de equipe de vocês duas, vocês duas vão entrar para a equipe. Eu achei que cada uma iria fazer uma atividade e quando vocês trouxeram para me informar como seria, vocês duas estavam conversando sobre essa atividade. E isso eu achei muito legal, porque vocês esqueceram a competitividade e arregaçaram as mangas e o clube é muito isso, a gente arregaça as mangas de todas as formas que você tem mais mágicas. Então, bem-vindas. Quando o Cléris, ela começou a ensinar a fazer zines do clube, esses zines só vocês têm, só quem está aqui no clube é que reflete. Então, o que acontece? O que vai acontecer agora? O que as meninas vão fazer? Como são pouvozinhos para a quantidade de pessoas aqui, nós não vamos lidar com a sorte agora. Então, vocês vão entregar para pessoas que estão aqui, que demonstraram alguma energia boa para vocês, alguma expressão facial. Quando você vai para o local, às vezes você tem uma primeira boa impressão de uma pessoa muito positiva, que a gente faz um impacto para o restante das outras. Então, é isso. Essa é a missão de vocês. Não precisa nem explicar, porque não é. Só entregar. É assim, não quero me matar, mas eu escrevo o texto desse dia de manhã, porque eu tenho que escrever esse texto. Porque, como eu disse, a gente não foi um ano tão bom para todo mundo, pode ser que tenha sido bom para algumas pessoas, mas para a grande maioria, a gente vê na internet, principalmente as minhas leiras, que eu vou compartilhar, é que um ano não foi perfeito. Então, vamos lá. Querendo 2016, enquanto as traquinárias, qual a quantidade de produção tem em 2016? Se eu perguntasse agora, se 2016 foi um ano bom, a maioria se poderia dizer que não. Mas por quê? Tem que resistir. Tem um ano em que a democracia foi envergonhada e a China ia finalmente sair do Tartar, que parece haver de um ano, de repente, no mesmo tempo da era da traquinária. Podemos dizer que 2016 foi criada em um caldeirão de algumas luchas muito malvadas e, por vingança dos seres humanos, jogou todo o tal do sofrimento da caixa de Montora na criação deste ano. Se pensassem as coisas boas deste ano, seria uma tarefa extremamente complicada, porque assim, não, porque 2016 foi uma tragédia. Porém, responda, individualmente, este ano foi veneno para você? O que dizer de um ano que demonstra que ainda não existe, que existe, que ainda existe por parte da solidariedade dos seres humanos? O mundo tornou-se verde e branco para mandar apoio às famílias dos distritos. 76 mortos estão atrasadas em toda a chapação. O que dizer de um ano em que as manifestações sociais se tornaram mais organizadas e fundamentadas? O que dizer de um ano na qual o Brasil está sendo investigado de norte a sul para diminuir a taxa de corrupção? O que dizer de um ano em que as pessoas que nunca conheceram o time da chapa e conhecem assim, como outras tragédias que aconteceram pelo mundo, que vocês podem ver através das hashtags no Twitter, só as mais usadas de Santos, vão ver que muitas tragédias tiveram muitas hashtags da coisa de várias outras pessoas, porque o apoio não é só para ninguém, da apoio moral, com as vibrações, orações e tudo mais. A gente percebeu mais que as pessoas se sensibilizaram com a doadeia e emitiram seus sentimentos pelas redes sociais e com as orações. Se não lembra dessas tragédias, veja as hashtags que me dizem em 2016. O que dizer de um ano em que as pessoas que nos assistiram de um país retroceder e nos mantivemos calados e retributando os ocorridos? O que dizer do resultado das eleições dos Estados Unidos, que dizem claramente que um mundo é preconceituoso, separadista e egoísta? O que dizer do ano em que mais teve quedas na economia nacional e internacional? O que dizer do ano em que teve o MAP que daqui teremos que trabalhar 49 anos para contribuição para podermos nos aposentar? Viu como em 2016 não foi ruim? Não? Perceberam que o ano foi maravilhoso e que as pessoas estragaram o ano com escolhas imprudentes? Não, deixa eu ajudar vocês. A tirania instaurou-se no Brasil pela contribuição dos judiciários, o consenso executivo, a ajuda dos legislativos em omissões de nós brasileiros. A economia vai de mal ou pior, porque entregamos o país, a corrupção e a noção. Assistimos calados ou pior, resultando. 76 vidas foram perdidas, não por andar e se por negredícia humana. Milhares de pessoas morrem na África e no Oriente Médio, por puro egoísmo e hipocrisia humana. O ano não foi ruim. As pessoas continuam sendo mesquinhas, egoístas e hipócritas. Continuam sendo imprudentes e jogando suas culpas no ano e até na sorte de um destino e até de serem suprimentos. Perceberam. Quantos projetos abandonaram neste ano com preguiça ou com negligência? Quantas mágoas há em seus corações? Quantas vezes calumiaram o próximo público à costa dele? Quantas vezes, de fato, desce alto para mudar a realidade que vivemos em 2016? Perceberam que sempre existirá a dualidade em todo o ano? Porque ela resiste no ser humano? O ano é justo porque nós transformamos ele em um mundo. Não lutamos para o cuidado. Envolvamos na onda da peste coletiva. Pensem que 2017 será diferente se mudarmos hábitos e atitudes, mudando nosso olhar sobre o mundo e trabalhando tudo com a causa. Porque, como diz um filósofo, quando não se tem um caminho escolhido, qualquer caminho do céu. E uma última coisa. Não perca tempo reclamando. Busque que é bom e agradável. Cultiva as verdadeiras atividades. Perdoe-se, ame-se, medo, ajude-se, medida, discursa com sabedoria e refleta que o importante é ser e não ter. E compartilhe-nos o medo de sermos esquecidos e não mais. Feliz aniversário. Aplausos Aplausos